Olá associados da Cicrede Noroeste Rio Grande do Sul, confiam agora a previsão do tempo para os próximos dias na área de atuação da Cicrede Noroeste Rio Grande do Sul. A chuva dá uma trégua no Rio Grande do Sul e tudo indica que esta vai ser uma semana praticamente inteira de tempo firme e também com a temperatura em gradual elevação. Em 3 de maio, de acordo com o gráfico, até o dia 18 não tem previsão de chuva. Tiradentes do Sul também, até o dia 18 de outubro, nada de chuva para a região. Em Acorá, o tempo também não muda até o dia 18, nada de chuva. Na região de Humaitá, a expectativa também é de tempo seco até o dia 18, isso pelo menos, porque tudo indica que só volta a chover e de maneira mais expressiva depois do dia 20 do mês de outubro. Em relação à temperatura, até o dia 17 de outubro, teremos a temperatura máxima mais alta prevista. Trinta e sete graus poderão ser registrados nesta região. Tiradentes do Sul terá máxima de trinta e oito graus no dia 17. Região de Inacorá, a máxima prevista é de trinta e seis graus no dia 17 de outubro também. O Maitá terá máxima de trinta e sete graus também no dia 17. Ou seja, a expectativa agora para esta semana é de tempo mais seco e cada vez mais quente, especialmente durante as tardes. E como eu já falei, só tem previsão para uma chuva mais expressiva depois do dia 20 de outubro. Semana que vem, traremos as novas previsões através do Boletim do Tempo, uma parceria Cicred Noroeste-Rio Grande do Sul e Somar Meteorologia. Até lá!